Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo não tão rápido, mas só o início aqui do Quarrel Shooter Terceiro círculo aqui que eu escolhi, né, não posso mais mudar depois que eu escolhi Vou pegar o rank 4 aí, e vamos ver aqui, é só falar com o NPC, vamos ver se eu consigo fazer a missão Ou se é só ver aqui, ó, Secrets of the Fighters, Quarrel Shooter Advancement Vamos ver se ele vai fazer alguma missão, se não é só passar mesmo E como o vídeo não é editado, talvez fique meio complicado, né Ó, aqui diz que tem que falar com... Ah, cara, eu nem lembro onde é que é esse lugar aqui, cara, na moral Shaper the Master Vamos ver se eu consigo chegar no lugar lá Vai ser a quest completa Shaper Master in Eastern Salute Eastern, Eastern, Eastern Salute Woods Beleza? Tem que ir nesses mapos aqui, então é chato pra ganhar Eu tô aqui no Radical com o Piazão aqui, Wizen Piazão, eles vão me mandar eu falar com outro NPC Master lá, cara, que saco Vamos ver se não demora, mano Se demorar muito eu vou parar de fazer esse vídeo aqui Tem que ser mais rápido Aí eu quero estrear aquela esquina, aí já era Ele podia ter tipo os teleportes básicos aqui do jogo, mano, sério, na moral Tipo, você clicar ali e já ir, tá ligado? Não ficar mandando você ir pros mapas, etc, etc É muito chato ficar correndo atrás disso Vê se for na hora, né? Ó, habilitou o New Scout Scout bem depois, né? Caralho, eu falei com o personagem errado ainda, cara Nossa, esse cara tá escondido mesmo aqui nas árvores Você quer ser um Quater Shooter, ok? Falei mais aonde e falo com você no mapa Nossa, Minotauro, mano Aff, vivei Nossa, tem alguém invisível aqui Mandou pra Singela, fim de map Singela Forest Miners Village Nossa, o cara mandou eu ir pra lá, pra outro lugar, mano Puta que pariu Surgella Forest Nem sei se eu já abri esse mapa aqui, mano Puta que saco isso Vamos ver aí que é esse mapa Crystal Mini, Eastris, Singela Forest Ah, que saco, mano Vou ter que ficar vendo no Google essa porra Vamos ver se eu acho por aqui É, pra fazer as missão, cara Mandou eu ir lá pra Singela Forest, cara Eu queria saber, cara Que que é esses pontinho Branco com o vermelho Que tem no mapa, cara Que tem aqui em Woods também, ó Ai, que saco, cara Nem sei onde é que fica essa porra Desse negócio Olha, Singela Forest Encontra o mapa de Singela Forest Falou que eu tenho que matar Minotauro, cara Porcaria mesmo Eu vou embater pra fazer isso daqui, cara Meu outro colega está... Não falha onde fica esse mapa Monstros não são fáceis, prepare-se um pouco Já vai, Pia, então Falou-se pra você Vou tentar procurar no Google Que fica esses lugares aqui No moral Não tenho saco por isso Falou, Pia Falou, Pia Vamos ver onde fica aqui Sergela Opa Opa Já tem aqui, ó Singela Forest Ah Tenho preguiça de procurar Ó Quest Bug Ah Que merda Vamos ver onde é que é esse daqui Nossa, mano Nossa, level 61 O mais perto do level 61 é Arkman's Riddle Então eu vou ter que olhar aqui Se gera Forest Level 61 61 Vamos ver Onde é que tá Level 49 69 Já tem um portal pra cá Vamos ver Já tem 52 51 Achei, ó Gate Routing Kivilas Ah Dá pra me transportar pra Vulture Vulture's Forest, ó Era pra me ter teleporte pra Vulture's Forest Por que que não tá aberto aqui? Hum Muito estranho Ó Gate Routing Veja Havana Vulture Gordian Que estranho Era pra tá aberto aqui aquele portal Mas mais perto a Gate Routing Ah Cadê? Ah É pra ter um portal aqui em Vulture's Forest Bom Enfim Vamos pra Gate Routing Eu acho que eu não abri aquele portal lá Porque é level 176 Tá certo? Eu tô ficando louco aqui Vamos lá Essa missão aqui vai demorar É completa Como vocês viram no vídeo aí Tem a musiquinha muito louca aqui Tananana Tan 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 Eu não sabia que ia ser tão chato fazer essas missões, cara Na moral Você quer ser um Quarelo? Um Quarelo 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 Shooter Que significa, cara? Quarelo Shooter Vamos ver aqui no Google Translator Quarelo Shooter Quarelo Shooter Atirador de Briga É atirador de briga, muito bom O lindo útil é o agradável Ai, nossa, cara Eu vou ter que atravessar esse mapa aqui, mano É grande pra caralho Sergela Forest Puta que pariu, mano, na moral Esse mapa aqui é muito grande, galera Eu fiz todas as quests azuis Que tinha nesse mapa aqui, louco É, por que que eu resolvi fazer essa quest aqui agora E parar um pouco, porque Você vai ganhando XP E a minha XP, ela travou aqui em 100% Ou seja, se eu matar algum bicho aqui Eu não vou mais ganhar em XP Entendeu? XP, é... Eu vou ganhar só XP base e XP patch O XP pra... Pra coisa que vocês estão vendo no Addons ali no meu chat Eu não ganho mais, porque ela travou Então eu tava fazendo algumas quests ganhando XP Daí eu parei, caraca, mano Perdi 3, 4 missões A XP, bom, é pouco, é Mas, cara, já hoje eu tava precisando fazer E, nossa, usando aqui os pergaminhos Né, aqui ó Os cartão de XP Ah, quando é bom usar? Bom, quando você tiver tipo 14 aqui de class aqui, né Eu tô em 15 E aí já dá pra trocar a class Do seu... Do seu personagem Que nem eu fiz no meu aqui Opa, era pra não ter ido lá pra cima, mano Não, caralho Não dá nem pra pular, ó Não é que é a rampa? É, aqui Vamos lá Lugar que não tem TP, cara É muito ruim Na moral Vamos usar o Quarry Shorter Bom, galera, eu não cortei Eu não consigo dar pausa aqui Nesse vídeo Feito pelo OBS O Aprembro de Caster Software Vocês podem aproveitar pra ir curtindo Pra ir inscrevendo E podem ir pulando Pra frente o vídeo Porque esse vídeo aqui vai ser embaçado Tá É a gameplay aqui da semana Se transformando em Quarry... 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 Quarry Hell... Quarry Hell... Quarry Hell... Shooter... Quarry Hell... Shooter... Atirador de briga Que tradução mais literal Estranha, né Outra coisa que eu fiz também Eu guardei dois pontos Pra colocar na habilidade Running Shooter Ou Running... Runner Shooter Alguma coisa assim Se não der, paciência, né Mas eu guardei dois pontos Pra colocar, né Direto pra upar ela Pra level 2 Eu queria ter guardado cinco Mas eu... Acabei esquecendo disso Eu espero que tenha Quebra de classe O que eu duvido muito, né Enquanto isso Eu posso falar um pouco também Dos pontos positivos Que eu falei que ia fazer um vídeo Específico só pra isso Mas acabei não fazendo Bom... Por enquanto A parte de trocar item Com outras pessoas Tá um pouco limitada Só pra quem é VIP E também você vender itens No leilão Só pra quem é VIP Então essa parte Eu achei meio ruim Assim pra não dizer Tipo zoada Deixa eu só dar um save Da parte aqui Eu achei meio zoada Porque você tem que pagar Aqui dentro do jogo Você consegue comprar por Silver, né Por dinheiro do jogo De quem compra token Por fora Então esse eu achei um ponto Bem negativo O lag ainda continua um pouco Mas acho que talvez Seja devido ao fraps mesmo Aos outros programas Que eu já tinha mostrado Pra vocês anteriormente Num outro vídeo Ou talvez Por causa do Riva Turner e tal Mas Eu tive problema com conexão Hoje eu tive problema De conexão E se sucede Né cara O jogo Ainda que tem muito A melhorar Mas Tá bem bacana Pra fácil Pra upar Tem esses cartõezinhos De XP Que em vez de você Ganhar XP direto No teu personagem Pra quem quiser Entre essa Segura level Então O personagem Fodão E tal Forte Na verdade Aí Sabe como é que é Mas aqui Acho que meio que não compensa O personagem fica muito fraco Se você quiser Segura level Então Meio que Whatever Bom Tô chegando aqui Nesse mapa chato Pra caramba Tem umas Bulfragaras Ali Eu tô 20 levels Mais alto Que esses bichos Aqui Dá pra formar Também Aí Ó Ah Entendi Poxa Printei errado Olha que legal Minotauro Bem louco Aí Minotauro Tá maluco aí Ele foi direto Do meu pet Tá tendo Umas loucuras Um pouco Com esses Com esses bichos Porque Opa Deixa eu só Posicionar aqui Olha É Eu tô sem o buff Então Vai ser mais difícil De eu De eu matar Ele Vai ser bem Mais demorado Eu esqueci De buffar Na verdade Eu tava Até buffado Mas enfim Não é tão difícil Assim Só que é mais lento Ah Ah é Você vê Como esse boss Aqui em questão Ele é um pouco Meio Posso falar assim Meio burro Na verdade Ah Dei dodge Ah Escapei Era pra eu Tá batendo Bem mais rápido Ou Matando ele Bem mais rápido Ah Que legal Esperar Esse Nazareta Vim mais perto Ele tá batendo Meu pet Nesse aspecto Assim O pet ajuda É bastante Por conta Disse Sabe Deixa eu sair Dessas Treps Tá morrendo Ó Eu vou dar um Corridão Lá Vem pra trás Do bicho Já era Morreu Aí O mapa Do estrangeiro Beleza Agora Eu tenho que Falar Ah Agora Beleza Agora Eu já passo Pra Cleipeda Cleipeda Vamos ver Se eu me transformo No Quarrel Shooter Eu acho Que nem demorou Tanto Deu 13 minutos De vídeo Então eu vou ficando Por aqui Se você gostou Do vídeo Curta Compartilhe Entre no Youtube.com Barrago do Oficial Mesmo se terminar Ou não A festa Eu vou ficando Por aqui Vai lá No facebook.com Barrago do Oficial E também Dá um curtir Por lá Certo Eu posto Vídeo Lá Um dia Assim Um dia Não Dois Dias Assim Três Dias Não Isso Quando Dá E o Shooter Advancing 2 Yes Bitch Oh Thank you Bom Completei Segredos Dos Dos Arquidos Ou Dos Fletchers Fletchers Segredos De Cara Não Tem Provavelmente É Fazedor De Flechas Flecheiros Whatever Bom Tá aí Aquarel Shooter Tree E Vamos ver Aqui Se eu consigo Pegar o Running Shot Tadam Já Dois Level Três Levels Aqui Direto No Running Shoring É o Que eu Tenho Ganhei O Bônus Até E Tá Aqui De Novo Com Class 1 Tá Vendo Aqui A Class Lá Foi Para 1 Ou Ou seja Vou ter Que Upar O Class Provavelmente Tem Aquele Resit De De Ponto Aquela Quebra O Próximo Agora É 57 1976 Ou 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 Vou Para Class Mais Rápido Do Que O Level Propriamente Dito Isso É Muito Bom Para Mim Então Vou Dar Um Ok Aqui Para Running Shoring Ele Rápido Por Que Acontece Ele Dura Ele Tem O Cold All De 3 E Muitas Pessoas Falar Mas Por Que Tá Já Level 5 Por Casa Do Meu Arco Entendeu Então Eu Coloquei 3 Level Mas Dá Mais 2 Então Querendo Ou Não Já Tenho Level 5 Vai Da Poupar Legal Cara O Que Eu Preciso Também Aqui É Comprar Skill Para Estar Melhorando Eu Não Vou Lembrar Se É Aqui Que Compro Eu Acho Que É Mas Para Running Não Tem Nada Tem Aqui Para Rapid Fire Essas São As Passivas Para Pedra Compras Imediatas Para Escudo Já Está Level Maximum E Só Tá No Level Máximo Eu Vou Ver Aqui Que Eu Compro Se Eu Compro Parte Do Stun Aqui Comprar As Que São Por Tempo Que Geralmente Elas Tem Limite Porque Essas Que Você Compre Imediatamente Elas Consome Muito Silver Mas Ele Corre Rapidão E Continua Atirando Normal Só Que Aqui Eu Não Vou Ter Um Bicho Para Mostrar A Velocidade Que Ele Está Atirando Mas Eu Posso Atacar Correndo Isso Daqui É Bem Engraçado Na Verdade Se Move Enquanto Atira Daí Já Fica Lento Estão Vendo A Diferença Então Essa Diferença Da Running Short Diferente Também Dessa Outra Skill Que Aumenta Enquanto Se Move O Move Speed Daqui É 9% É Bem Porquinho Enquanto Aqui Que Aumenta Mais 200% De Dano E Também Mais 30% De Ataque Speed E Você Pode Se Movimentar Enquanto Ataca Então Fica Estranho Você Usar Swift Step Que Aumenta Move Speed Mas Enfim Galera É Isso Espero Que Vocês Tenham Curtido Aí Que Tenham Gostado Do Meu Quarrel Ser Archer 2 E Depois Scout E Por Último Mosqueter Certo Então É Isso Muito Obrigado Tá Em Minha Build De Skills Por Enquanto Se Vocês Quiserem Copiar Sei Lá E Aqui Tá Quase Finalizando 39 Pontos De Strange Depois É Só Colocar Mais Alguns Pontos De Constituição Até Chegar A 90 E Depois Full Destreza Full Destreza Ever Ou Na Verde Colocar Mais Em Destreza Porque Eu Vou Sair Plus Finalmente Com PVP Mesmo Então Não Preciso De Constituição No Momento Mas É Isso Obrigado Por Terem Assistido Esse Vídeo E Fui Falou Z Fui Fui